Olá, pessoal! Eu vim aqui hoje deixar claro o meu apoio e a minha torcida para Eduardo Riedel, nosso futuro governador do Estado do Mato Grosso do Sul. Mas antes, quero fazer uma importante convocação para você que está me assistindo. E espero que você passe essa reflexão para frente, com seus amigos e familiares. Um candidato ter apoio conta para ajudar a trazer votos, mostra muito do posicionamento político com quem ele aceita ter ao seu lado. Isso é verdade. Mas o eleitor precisa ver além disso, porque quando a eleição termina, só uma pessoa vai sentar na cadeira de governador e ter a caneta para decidir o seu futuro. Não vai ter mais ninguém lá. Então eu peço, olhe para o seu candidato com esses olhos. Despido de qualquer apoio ou influência. Ele, por si só, está pronto para trabalhar por você? Está pronto para ter as rédeas do Estado do Mato Grosso do Sul nas mãos? Ele tem plano? Tem projeto? Tem envergadura política? É uma pessoa que escuta? Que dialoga? Conhece o nosso agro? A nossa vocação? Ou vai se rodear de pessoas indicadas e vai apenas delegar decisões que envolvem diretamente a comida no seu prato, a escola do seu filho, a segurança da sua família? Essa reflexão é, na verdade, um valioso exercício democrático, que precisa ser praticado antes do nosso confronto à urna. Pondere e escolha o mais preparado, quem realmente sabe do nosso Estado, que seja um homem de resultado. A minha escolha está feita. É com muita tranquilidade e convicção que voto 45. Voto Eduardo Riedel para governador e 22, Bolsonaro para presidente. Vem comigo, pessoal, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Quem faz o MS crescer vai te rir e deu.